Ah, 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 ah Que é o que? Começa com bem, não bem tem C, termina com tá Esse, esse cara é brabo dentro da comunidade Tem vários contatinhos bombando no seu Whatsapp Um grupo só de mulher querendo ser sua namorada Tá de brincadeira, moça, tá se com a embação, tô falando é da bicicleta Perrandinha, toma, toma, bicicletinha do cara Carolzinha, toma, toma, bicicletinha do cara Palominha, toma, toma, bicicletinha do cara Pode ser na zona sul, na favela ou na baixada Se ela estiver doidona, ele monta em cima e pedala Tá de brincadeira, moça, tá se com a embação, tô falando é da bicicleta A Beatriz, toma, toma, bicicletinha do cara A Bruninha, toma, toma, bicicletinha do cara A Mandinha, toma, toma, bicicletinha do cara Ó, e lá vem ele de roleta na favela Ó, o Pierre de novo de bicicleta A Letícia, toma, 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 bicicletinha do cara A Larissa, toma, 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 bicicletinha do cara A Marcela, toma, toma, bicicletinha do cara Esse cara é brabo dentro da comunidade Tem vários contatinhos bombando no seu WhatsApp Um grupo só de mulher querendo ser sua namorada Tá de brincadeira, moça, tá se cunha bastante, eu tô falando é da bicicleta Fernandinha, toma, toma, bicicletinha do cara Carolzinha, toma, toma, bicicletinha do cara Palominha, toma, toma, bicicletinha do cara Pode ser na zona sul, na favela ou na baixada Se ela estiver doidona, ele monta em cima e pedala Tá de brincadeira, moça, tá se cunha bastante, eu tô falando é da bicicleta A Beatriz, toma, toma, bicicletinha do cara A Bruninha, toma, toma, bicicletinha do cara A Mandinha, toma, toma, bicicletinha do cara E lá vem ele de roleta na favela Ou o Pierre, de novo, de bicicleta A Letícia, toma, toma, bicicletinha do cara A Larissa, toma, toma, bicicletinha do cara A Marcela, toma, toma, bicicletinha do cara Ré 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 Ré